Hoje oi gente aqui quem fala é o Dudu tudo bem com vocês gente eu estou aqui para falar que esse canal é um canal criado para entretenimento de vocês cara entrei nesse jogo aqui do Brasil mas é impressionante cara do nada colocar mulher cantando uma música espanhola eles quer falar que o Brasil eles querem falar que os brasileiros fala espanhol isso que me deixa bravo não tem como gente uma pessoa que é brasileira falar espanhol os brasileiros fala português do Brasil porque ele tem diferença em português para o Brasil português de Portugal cara não entendo é que nem falar que o inglês dos daí eles fala bem assim mas o Brasil é fala que nem os espanhol não sei o que não sei o que cara não existe isso está deixa para lá pessoa que não quer aprender deixa para lá mas não quer falar que os espanhol fala que nem os brasileiros não é nada de contra mas isso eles estudam espanhol e cheguei no Brasil e ninguém fala espanhol eu não falo ninguém não porque tem gente que fala mas ninguém cara vai entender que daí o cara manda você sabe onde fica São Paulo ou quero ficar São Paulo qual rua que eu tenho que virar ou quero ir no mercado também no shopping eu vou entender não deixa o mais que escreva no canal se você gostou e aí